Processos biológicos ultracomplexos que superam nossas tecnologias de ponta foram inteligentemente criados pelo ser humano. Mas esses assombrosos processos biológicos que inclusive inspiram nossas pesquisas são fruto do acaso e de mutações aleatórias filtradas pela seleção natural cega. Isso faz sentido? Segundo o artigo publicado no site Inovação Tecnológica, toda a vida na Terra executa cálculos e todos os cálculos parecem requerer energia. Esse assunto tem sido alvo de bastante controvérsia ultimamente, envolvendo o chamado limite de Landauer. Alguns afirmam que pode ser possível fazer computação sem consumo de energia, enquanto outros acreditam que o limite de Landauer não é tão limitador assim. Christopher Kempis, do Instituto Santa Fé, nos Estados Unidos, se reuniu com colegas para pesquisar o custo energético da computação biológica. Da ameba unicelular aos organismos multicelulares como seres humanos, um dos cálculos biológicos mais básicos comuns a toda a vida é a tradução. Processar a informação em um genoma e escrevê-la na forma de uma proteína, explica o site. A equipe de Kempis conseguiu demonstrar que a tradução é um processo altamente eficiente do ponto de vista energético. Como acredita na trilha da evolução, Kempis argumenta que é preciso entender as restrições a essa evolução, algo que, segundo ele, ainda não foi devidamente estudado. Uma restrição que não foi amplamente estudada até agora é como as leis da termodinâmica restringem a função biológica, o que poderá nos dizer que se a seleção natural favorecer organismos com alta eficiência computacional ou não. Kempis revela. O que descobrimos é que a tradução biológica é cerca de 20 vezes menos eficiente do que o limite físico inferior absoluto, e isso é cerca de 100 mil vezes mais eficiente do que um computador. O próximo passo da equipe, segundo a inovação tecnológica, será ampliar seus cálculos para verificar a eficiência termodinâmica de cálculos biológicos de alto nível, como os pensamentos, e finalmente tentar entender a importância que a eficiência energética tem para a seleção natural. Em última análise, nós queremos conectar tudo isso com a teoria da ciência da computação, não só para explorar esse tipo de coisa para a ciência da computação, mas também para ver se a teoria da ciência da computação tem algo a nos dizer sobre as células, disse o professor David Wolpert, coautor da pesquisa. Se você não soubesse que o computador teve um criador e visse de repente em sua frente um PC de última geração, o que concluiria? Que aquele monte de componentes eletrônicos, cabos, peças metálicas e de plástico com utilidade planejada poderia ser fruto do acaso? Depois de ligar um aparelho e testar suas habilidades impressionantes, você teria coragem de pensar que os programas que rodam nele, que a informação complexa de que eles dependem para funcionar teriam simplesmente aparecido em algum momento no passado e se tornado espontaneamente mais complexa com o tempo? Tenho certeza de que você naturalmente elogiaria os criadores de uma máquina tão maravilhosa e útil. Como então os pesquisadores do Instituto Santa Fé podem estudar mecanismos biológicos e maquinário tremendamente mais complexos que os nossos melhores computadores e ainda assim falar em evolução? Todos sabemos que a tese da macroevolução pressupõe o surgimento da informação e da vida por acaso. É ou não é muita incoerência? Camps afirma que a pesquisa dele poderá nos dizer se a seleção natural favoreceu organismos com alta eficiência computacional. Só que se esquece de mencionar que a seleção natural age sobre características já existentes. Portanto, permanece a dúvida de onde surgiram esses organismos com alta eficiência computacional que acabaram sendo selecionados? Darwin ajudou a explicar como os organismos mais aptos sobrevivem, mas nada foi capaz de dizer, de fato, sobre de onde esses organismos vieram, o que de certa forma invalida até o título de sua obra mais famosa, A Origem das Espécies. Na verdade, o que se sabe é que a seleção natural não é capaz de aumentar a complexidade, ao contrário do que creem darwinistas como Richard Dawkins, que em seu livro Deus um Delírio, afirma que a seleção natural elevou a vida da simplicidade primeva a altitudes estonteantes de complexidade, beleza e aparente desígnio que hoje deslumbram. Para haver aumento de complexidade, seria necessário haver também aumento de informação genética para possibilitar o surgimento de novos órgãos funcionais e novos planos corporais. Afirmar algo dessa natureza seria como dizer que computadores e seus programas poderiam aparecer sem a ação de um ser inteligente que fornecesse a informação e criasse as peças necessárias ao funcionamento do aparelho. Mas aí já seria preciso ter muita fé. Obrigado. Obrigado.